Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um criador de Rio Claro, São Paulo, Eduardo Friscelli. É um criador de psittacílios mansos. É impressionante como é que ele trata os filhotes. Às vezes o criador chama Santa Cristina. Ele e a esposa tratam os filhotes, só vendem eles mansos já desmamados, com 80, 90 dias. Um carinho imensurável. Vocês precisam ver lores, ecletos, papagaio do Congo. Bom, não vou contar tudo, tá bom? E olha, não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto